Por que uma fabricante de telecomunicações está tão interessada no Big Data? Porque hoje em dia o volume de informação que a gente tem disponível só vem crescendo e vai continuar crescendo, isso é uma certeza que a gente tem. A inteligência que a gente precisa trazer para os negócios passa necessariamente pela análise desses dados que são criados. Por isso que o Big Data é tão importante hoje em dia para qualquer empresa. Qualquer vertical de negócio, ele precisa entender mais profundamente o negócio dele e tirar insights através da análise desses dados e através de aplicações de técnicas estatísticas mais poderosas, mais robustas, estatística preditiva, para que ele consiga não só entender o passado dele, mas conseguir prever o futuro rapidamente. Essa é a inteligência que o Big Data traz para o negócio. O presidente da Telefônica ontem, o Amos Ganesh, disse que os dados dos clientes dele são um tesouro que ele tem na mão e que ele precisa trabalhar. Isso estreita a relação entre operador e fornecedor? Isso com certeza estreita no sentido do fornecedor prover uma capacidade maior, no caso da Telefônica, para ela conseguir monetizar esse dado. Ela conseguir compreender melhor como trazer benefício não só da análise interna do dado, mas também o valor desse dado externamente. O Amos está corretíssimo quando ele fala que é um tesouro dele, porque hoje empresas de telefonia têm uma informação, por exemplo, de posição de origem e destino das pessoas que podem ajudar as cidades a fazer uma análise melhor e entrar num contexto de uma cidade inteligente e fazer com que as previsões de investimento, por exemplo, em transporte ou em infraestrutura viária sejam muito mais precisas dado essa informação de movimentação. Então, a nossa relação vai se estreitar a partir do momento que a gente consiga fornecer pra uma empresa como a Telefônica ou qualquer outra operadora esse potencial e essa capacidade de analisar esse dado muito rapidamente, tratar toda essa variedade, o volume que eles têm de maneira precisa e entregar esse resultado pro cliente na ponta deles. Também aproximam os fornecedores das OTTs? As OTTs, elas têm uma visão interessante, porque elas têm negócios inovadores, mas nem sempre elas têm o potencial de análise inicial. Elas se focam muito na entrega do produto e às vezes pecam por uma falta de infraestrutura. Então, com certeza, uma coisa que pode acontecer é talvez elas se aproximarem também das operadoras quando as operadoras conseguem fornecer essa inteligência que talvez a aplicação delas não tenha. Caso elas optem por um voo solo, com certeza é uma oportunidade pra uma empresa como a Huawei também prover essa infraestrutura de análise de dados e de transformação pra eles, pra que eles entendam melhor a solução que eles vão ter na ponta. A Huawei está com um programa de capacitação de jovens aqui no Brasil. Fala-se sempre que há uma falta de profissionais especializados em análise de dados. Faltam, de fato, cientistas de dados no Brasil? Faltam. Primeiro a gente tem que definir bem o cientista de dados. O cientista de dados não é só aquele que tem o conhecimento estatístico ou da transformação do dado, mas também o conhecimento do negócio e onde esse dado vai ser aplicado. Nesse sentido, a gente tem lacunas de formação, tanto na parte matemática e estatística, como na parte de compreensão do negócio, seja ele em qual vertical ocorrer. Então, existe uma carência hoje desse profissional que consiga traduzir a necessidade do negócio específico em modelagem estatística que vai conseguir consumir os dados que estão disponíveis. Então, toda essa cadeia precisa ser melhor tratada e melhor sustentada pela formação do nosso jovem. Então, programas no sentido de capacitar esses jovens, tanto para entender a modelagem matemática que é necessária para tratar o dado, como para entender onde esse dado vai ser aplicado no negócio é importantíssimo. O fornecedor precisou mudar para entender também essa nova era dos dados? Essa desruptura que aconteceu atingiu a todos. A tecnologia antes estava muito baseada somente na transmissão. Como que você transmite o dado de um lado para o outro. Então, normalmente se focava muito em velocidade da transmissão, daí que vieram 3G, 4G, essas tecnologias. Hoje, na verdade, a compreensão do dado é muito importante. Essa revolução digital que está ocorrendo, ela realmente mostra que o ponto focal é a experiência do usuário na ponta e não mais a velocidade com que o dado chega. E para você dar uma melhor experiência para o usuário, obrigatoriamente você tem que conhecer toda a cadeia de ingestão do dado, de criação desse dado, para que ele gere valor e gere uma melhor experiência para o usuário na ponta. E é essa revolução que a gente está sentindo aqui, tanto do lado da Huawei como do lado de uma operadora. Obrigado.